O teatro é uma verdade poética. Não atuem sem vida. Deixem que seus sentidos sejam seus guias. A seleção para a nova montagem começa amanhã. A peça mais montada no mundo. É um sonho para todos os atores. Ele tentou montar Hamlet dez anos atrás e... Às vezes ele fica parado ali olhando, olhando. De repente ele grita. Você é um impostor. E você, vai fazer o quê? Ofélia. Ana, você sabe por que é tão difícil encontrar uma atriz para fazer Ofélia? Porque essa atriz tem que ter experimentado uma relação louca. Destrutiva. Escura. Os desejos do Arthur. Os impulsos do Arthur. O que o Arthur quer, o que o Arthur não quer. Você é uma das mozas dele? Lembre-se. Você é um príncipe, mas... O rei sou eu. Mas poderia a beleza ter o santuário melhor que juntou na cidade? Eu te creio! A personagem é muito difícil. Esqueça, Ana. Não sabemos o que somos, mas não o que seremos. No cena, no palco, no teatro. Tem que jogar. Você tem que aceitar que tem medo.